Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho, porque eu acabei sumindo daqui do canal por alguns dias, né? E eu vou falar para vocês também algo que Deus me revelou na semana passada sobre a minha planta zamiocuca, que eu nunca tinha prestado atenção a esse detalhe. E eu espero muito que esse vídeo seja enriquecedor para você, que te edifique, né? Assim como me edificou a palavra que Deus me trouxe. E é incrível como a gente tem muito a ver com a natureza, com as coisas que Deus cria. E eu cheguei a comentar aqui em um dos vídeos do canal para vocês que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até a minha planta, que teve aquele problema todo, né? Quem acompanhou os vídeos da zamiocuca do começo até aqui, viu o que aconteceu com a minha zamiocuca, de quando ela estava no vaso de barro, até o encharcamento, até o apodrecimento da raiz, da batata, até o apodrecimento de algumas hastes. Para hoje, para a gente ver como que a planta está hoje, né? É o que Deus fez com a planta e tem tudo a ver comigo, gente. Eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo e eu espero muito que vocês gostem. Então, bora lá. Vem comigo. Oi, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, duas novidades da minha zamiocuca. E vou mostrar também como que ela está desenvolvendo. Olha só. Do último vídeo para cá, olha como estão essas novas hastes, gente. Esses novos brotos. Olha que coisa mais linda, gente. Essa aqui já abriu, ó, tá vendo? E essa daqui foi abrindo logo em seguida também. A segunda hastezinha, né, que eu tinha mostrado para vocês no outro vídeo. Olha só. Como está linda as folhas, gente. E está saindo dessa daqui, viu? Dessa haste que está entortada aqui. Gente, esses dias eu estava olhando aqui a planta e olha só, mais um brotinho nascendo aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse daqui, essa nova haste aqui, está saindo desse brotinho aqui, ó. Que só tinha batatinha, sabe? E fazia bastante tempo que esse broto estava aqui e não desenvolvia de jeito nenhum. E aí, quando foi esses dias, eu fui ver e, ó, está nascendo uma nova haste ali, gente. Um novo brotinho, ó. E está saindo as folhinhas das ameococas. Minha mãe acha que foi por conta da borra de café que ela colocou aqui. Só que eu não vi, né, quando ela colocou borra de café aqui com água. Aí ela vai fazer o mesmo procedimento agora, porque a terra está um pouquinho seca, ó. E aí a gente vai mostrar para vocês. Aí, gente, a outra novidade que eu tenho para mostrar para vocês, ó, é aquela batatinha, a única batatinha que brotou da folha. A gente tinha até falado para algumas inscritas aqui do canal que tinha se perdido, né? A gente achou que tinha morrido. E aí, esses dias atrás, minha mãe estava olhando aqui a terra e achou, gente, a batatinha jogada ali na terra. E aí ela replantou aqui, ó. E olha só, está nascendo uma haste já, gente, daquela batatinha. E minha mãe olhou a batatinha, não tem raiz nenhuma, só tem a batata mesmo. Mas já está saindo uma nova haste. Está vendo? Olha só. Eu tinha até comentado com algumas inscritas que... Que tinha morrido, né? Eu achei que tinha morrido. A gente nem sabia, mas ela estava jogada dentro da terra. E aí, ó, olha como que está. Aí já está saindo, gente, aqui a folha, ó. Está vendo a haste? Esse negócio verdinho aqui já é aquela folhinha, ó. Está vendo? Bem miudinho, ó. Aí, quando ela tirou a batatinha, ela já colocou aqui nesse vazinho porque não tinha como esperar, né? Mas está só a batatinha mesmo, gente. Da única folha que foi feito aquele replante lá da outra vez. Quando deu aquele problema nas minhas hastes, né? Olha só, gente. Como Deus é maravilhoso, né? Olha isso. Daqui a pouco, ela vai estar assim, ó. Saindo a folhinha. Está vendo? Olha que bênção, gente. Aí, gente, ó. Minha mãe colocou aqui a borra de café, né? Que eu fiz café agora há pouco. E ela colocou misturado com um pouco de água da chuva, tá? Que ela guarda a água da chuva e ela vai molhar a planta ali, a terra que está seca. Será que foi isso daí que fez ela desenvolver? Também, né? Também foi. Não foi só isso aqui, mas ajudou, né? Aqui no meio está seco. Dá uma olhada boa, né? Só não pode pôr na folha isso aqui. Por causa da sujeira do café, né? É, só na terra, né? Não precisa molhar muito, não, porque o tapio vai descendo, ó. Tá vendo? Porque está seco também esses dias, né? E tem que molhar. Aí eu vou deixar aqui, gente, escorrendo a água. E conforme elas forem crescendo, desenvolvendo, eu vou mostrando mais pra vocês. Bom, gente, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é sobre o meu sumiço daqui do canal. Eu precisei ficar um pouco distante, sem gravar conteúdos, por alguns motivos. O primeiro deles foi que realmente eu estava, assim, sem ideia. Eu vim trazendo vários conteúdos de final de ano, de Natal, e chegou uma hora que bateu um cansaço muito grande, e eu fiquei sem ideias do que gravar. E eu também precisei dar uma pausa, porque eu comecei a fazer um curso no dia 1º de dezembro, e o curso acabou no dia 10. Só que eu tive aí mais um espaço de uns 8 dias pra continuar acessando o conteúdo do curso, porque ia sair do ar pra gente, né? É só um período curto, é um curso bem rápido, assim. Foram 10 dias seguidos, mas que eu assisti as aulas ao vivo, à noite, e no outro dia eu ia assistir de novo o conteúdo, porque foi um conteúdo, assim, muito rico, muito cheio de tesouros escondidos, pérolas muito preciosas. Então eu não podia perder essa oportunidade. E vai ter um outro vídeo aqui no canal do YouTube que eu também vou falar a respeito desse curso, porque foi um presente de Deus pra mim, foi algo que eu pedi muito a Deus e Ele me respondeu. Então vai ter um outro vídeo separado só sobre esse assunto, tá? Então eu vou falar pra vocês depois. Então eu precisei me afastar por esses motivos, e porque eu precisava descansar um pouco a mente pra poder renovar as forças, pra poder pensar em novos conteúdos. E aí a gente, às vezes, tem que dar uma pausa, porque senão a gente pifa, né? Igual a bateria. A bateria chega uma hora que ela desliga. Se você não coloca pra carregar, ela desliga e você fica ali na mão. Então, assim como uma bateria que a gente precisa carregar, o celular que a gente precisa carregar, a gente também precisa parar, ficar quietinho também na presença de Deus. Então esses foram dias, assim, muito importantes que eu precisei parar mais na presença de Deus, porque Deus tinha muitas coisas e tem muitas coisas pra me revelar. E também pra você que me acompanha, você que tem um relacionamento com Deus, tem horas que você vai ter que parar tudo o que você tá fazendo, pra você ouvir a voz de Deus, calar todos os barulhos, né? Enquanto a gente tá ali no meio do barulho, Deus fala, mas a gente não consegue ouvir, porque a voz de Deus é suave, né? É suave. Tem momentos que a voz de Deus é como um trovão, mas é quando ele tá irado, mas tem momentos que ele quer falar com a gente que ele não vai falar gritando, ele fala suavemente. Então você tem que estar com os seus ouvidos atentos, porque ele vai falar. E às vezes Deus quer falar algo pra gente e a gente tá ali na correria, na correria, fazendo um monte de coisas, um milhão de coisas e a gente não consegue ouvir, porque a nossa cabeça tá cheia de preocupação, de ansiedade, de coisas pra resolver, então a gente precisa parar. E não espere um momento difícil pra você parar, pare porque você precisa beber da água da fonte da vida, tá bom? Então eu vou falar pra vocês hoje, nesse vídeo, o que Deus me revelou na semana passada sobre a minha planta zamiocuca, que eu nunca tinha reparado, que eu nunca tinha analisado, né? Eu comecei a perceber isso conforme eu fui fazendo meus devocionais, conforme eu fui escrevendo pra Deus. É um outro assunto também que eu vou falar no outro vídeo, que eu comecei a escrever cartas pra Deus. E Deus, ele tá me direcionando, ele tá me fazendo caminhar de uma forma muito diferente de tudo que eu já vivi na minha vida. Essa é a primeira vez que eu consigo ouvir a voz de Deus, assim, muito claramente, falando comigo. E semana passada, ele foi me dando palavras e ele falou pra mim que a minha zamiocuca tinha tudo a ver comigo, né? Quem já assistiu o primeiro vídeo da zamiocuca deve se lembrar que quando a minha mãe pegou aquele vaso de barro e ela quebrou o vaso de barro, quando ela tirou a planta daquele vaso, a raiz da planta estava toda sufocada. Aquela zamiocuca eram dois vasos, né? Eram da minha sogra. Quando ela viajou pra Bahia, ela levou a maioria das plantas dela, só que ficaram algumas porque não tinha como levar todas. Então, ficou dois vasos de barro lá na laje e eram duas zamiocucas, né? Tinha dois vasos, então... E tinha bastante zamiocuca. Então, o primeiro vaso, a minha mãe fez vários replantes e replantou a minha, que é a que eu tenho hoje, o que sobrou da minha. E o outro vaso também, minha mãe distribuiu com as vizinhas e tanto é que esses tempos atrás, a minha vizinha, Silvana, que tinha ganhado uma muda da minha mãe, devolveu uma muda pra ela, né? Que a minha mãe estava sem zamiocuca também, porque acabou se perdendo a dela, porque a Marie fez xixi na terra e contaminou a terra. Então, a história da zamiocuca até aqui, até o que eu vou mostrar pra vocês, né? A forma como ela está desenvolvendo, tem tudo a ver comigo. Eu era aquela zamiocuca com as raízes todas sufocadas na terra. E semana passada, acho que na quinta ou na sexta-feira, Deus falou pra eu ler a parábola da semente, que está lá em Mateus 13. Depois, na sua casa, você lê a parábola inteira, né? Aqui, eu estou lendo a história na Bíblia, a mensagem, que também foi um outro presente que Deus me deu, né? Eu não tenho a Bíblia física, mas eu quero comprar a Bíblia, a mensagem, porque eu amei o texto, é um texto muito fácil de entender, muito fácil de compreender, mas é bom você também ter uma Bíblia fiel pra você poder fazer uma comparação e não ficar só na leitura da mensagem, mas a Bíblia, a mensagem, foi assim também uma revelação divina pra mim, porque aqui eu consigo ler e eu consigo compreender a voz de Deus perfeitamente em coisas que eu li a vida inteira e eu não conseguia compreender perfeitamente como hoje. Então, aqui fala assim da história da semente, né? E aí eu vou ler só alguns trechos, porque é uma parábola grande, então você pode ler depois na sua casa o Mateus 13. Aí no versículo do 3 ao 8 fala assim, ó, o que vocês acham? Um agricultor estava semeando, enquanto fazia seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho e as aves as comeram, outras caíram no meio dos pedregulhos, brotaram rapidamente, mas não aprofundaram raízes. Com o calor do sol, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. As sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Olha só, gente. Quando eu tava lembrando, né, do vídeo da Zamiocuca, da primeira, eu lembro que quando minha mãe tirou do vaso ali, as raízes estavam todas sufocadas, todas, todas. Por fim, algumas, porém, caíram em boa terra e produziram a colheita que superou todas as expectativas. Então aqui a gente vê que foram lançadas quatro sementes, né, em quatro tipos de terra. Só que só teve uma terra que foi fértil, só teve uma terra que estava preparada para aquela semente e só teve uma terra que conseguiu superar todas as expectativas e trazer uma boa, uma excelente colheita. Mas eu achei esse texto aqui muito lindo, muito perfeito para o que eu quero trazer para vocês hoje. Eu vou falar para vocês aqui em qual estado que eu estava, né. Eu estava e a minha planta também estava, então a Zamiocuca, a princípio, ela estava toda sufocada dentro de um vaso de barro, né. A terra estava bem seca, ficava sempre muito no sol. A Zamiocuca, ela não é uma planta que ela pode ficar no sol o tempo todo, porque senão ela resseca. Mas, assim, embora ela estivesse bem sufocada, ela estava ali aguentando. E aí foi onde a minha sogra deu as plantas para a gente e minha mãe fez todo o replante. Tirou daquele vaso de barro velho. Aí aqui no versículo 18 e 19, Jesus começa a contar o significado dessa história, dessa parábola sobre a colheita. Ele fala assim, ó, reflitam sobre a história do agricultor e as sementes. Quando alguém ouve as novas do reino e não se apropria delas, elas permanecem na superfície. Olha só, gente. Quando alguém ouve as novas do reino e não se apropria delas, ou seja, quando você ouve a palavra de Deus, mas você não toma posse da palavra de Deus na sua vida, o que acontece com você? Você permanece na superfície. Ou seja, você não se aprofunda em Deus. Você não cria raízes profundas em Deus. E é incrível que hoje, antes de gravar esse vídeo, Deus me deu mais uma palavra sobre raiz que está lá em Colossenses. Que eu falei, meu Deus, o Senhor está realmente me direcionando para isso. para me mostrar o quanto que o Senhor quer que eu crie raízes profundas no Senhor, o quanto que a gente precisa ter um relacionamento profundo com Deus, a gente precisa ouvir a palavra de Deus e tomar posse da palavra de Deus e não deixar nada tirar a palavra de Deus da nossa vida. E durante muitos anos, gente, eu já li esses versículos muitas e muitas vezes, mas eu não conseguia ter esse entendimento, essa compreensão que Deus está me dando hoje. Eu não imaginava que eu estava num relacionamento com Deus na superfície, porque eu ouvia a palavra de Deus, mas eu não compreendia. Então o meu relacionamento, ele não era profundo, ele não tinha raízes, ele estava ali, ó, na superfície. Aí, continua assim, então quando você permanece na superfície, então vem o maligno e as arranca do coração do ouvinte. Então você até ouve a palavra, né, então tem pessoas na igreja que elas até ouvem a palavra, mas elas não tomam posse da palavra de Deus, né, e elas ficam ali na superfície, aí o maligno vem e arranca do coração aquela palavra que ela ouviu. Essa é a semente que o agricultor espalhou pela estrada. Então quando uma pessoa espalha a semente por um coração que é uma estrada, a semente ela não vai dar frutos, ela não vai crescer, ela não vai brotar, ela não vai criar raiz, ela vai ficar só ali em cima da estrada, né, da superfície. Então a gente tem que ver se o nosso coração não é essa estrada. Se você for parar pra pensar e você querer plantar uma semente em cima de um asfalto, não vai nascer. Só se tiver um pouquinho de terra ali, mas não nasce. Eu nunca vi árvore nascer em cima de uma estrada. Então a gente tem que analisar quem a gente é, tá? Então eu me vejo aqui nessa palavra, nessa primeira semente que foi lançada na estrada. Aqui no versículo do 20 ao 21 fala assim, Olha só gente, tem muita gente que vai pra igreja, ouve a palavra de Deus, recebe a palavra de Deus com muita alegria, muito entusiasmo, mas ela não cria raízes profundas. Ela não cria, ela não enraíza, né, ela não cria raiz pra ter um relacionamento profundo com Deus, sabe? Assim, diante de alguma dificuldade, ou quando passa a emoção de ter recebido aquela palavra, a mensagem é esquecida e não sobra nada. A gente, muitas vezes, está na igreja, a gente recebe a palavra com muita alegria, nossa, Deus falou comigo. Às vezes Deus usa alguém pra falar com você, pra te dar um direcionamento, um pastor, né, alguém serve de Deus de verdade, você até recebe aquela palavra com muita alegria, mas depois, quando vem as dificuldades, os problemas, não sobra nada, não cria raiz, sabe? Então a gente tem que se analisar e ver se a gente não tem sido esse tipo de pessoa que recebe a palavra, mas não cria um relacionamento profundo com Deus. Aí a terceira semente fala assim, ó, a semente lançada no meio das ervas daninhas é aquele que ouve a mensagem do reino, mas é vencido pela preocupação e pela ilusão de manter o que tem e de ganhar mais. A mensagem é sufocada e não sobra nada. A mensagem é sufocada e não sobra nada, nada, gente, não sobra nada. E por fim, a semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra acolhe e a colheita supera todas as expectativas. Então, o que isso tem a ver comigo e com a minha plantinha zamiocuca? Ó, olha ela aqui, ó. Eu já tinha mostrado um trechinho do vídeo pra vocês, né, de como que ela tava. E agora aqui, ó, como que tá saindo novas hastes. Vocês lembram que teve um vídeo aqui no canal que nós fomos fazer o replante e eu tinha encharcado a terra, né, a terra tava toda cheia de água. E quando a minha mãe foi tirar as hastes da terra, quando minha mãe tirou toda a terra, a gente viu como que a batata das zamiocucas tava toda podre, sabe? Tava podre, tava cheia de fungos. Foram dois vídeos que nós gravamos. O primeiro, eu mostrei, a gente mostrou pra vocês que a terra tava toda encharcada, toda encharcada. E quando minha mãe passou a mão, assim, nas batatinhas, a batata tava podre, tava se desmanchando. E aí foi necessário trocar aquela terra, né, da mesma forma que a minha mãe fez lá no primeiro vídeo, que ela trocou, tirou toda a raiz que tava sufocada. Uma raiz sufocada, ela não tem mais como crescer, ela não tem como dar frutos, né? E depois daquele primeiro replante, a planta começou a desenvolver bastante. E esse daqui, ó, é o brotinho da única folha que deu uma batatinha bem pequenininha e tá começando a sair as hastes aqui dentro, ó. E o que eu quero falar pra vocês hoje, gente, é que eu estava exatamente como a minha zamiocuca. Eu tava encharcada, eu tava toda contaminada na minha raiz, e Deus foi me mostrando, Ele tocou no meu coração, Ele falou pra eu escrever todas as raízes que eu via em mim. Então, eu fui escrevendo, eu fiz uma lista de todas as raízes podres que eu estava dentro do meu coração, e eu vi que a terra do meu coração não era uma terra boa, porque eu não tava dando frutos bons, eu tava dando frutos podres, né, eu tava sendo uma árvore, né, a Bíblia também fala sobre a árvore, que a árvore boa, ela dá frutos bons, mas a árvore má dá frutos maus. Deus falou pra mim, olha, você tava igualzinha as zamiocuca, você tava com a terra encharcada, contaminada, cheia de fungos, com a raiz podre, e realmente, eu tava com a minha raiz toda podre. E raiz, gente, são coisas que a gente traz de infância, e até de quando a gente tava no ventre materno da nossa mãe, a gente traz muito, a gente recebe muita coisa, muita carga, né, de tudo que a nossa mãe passa durante a gestação, a gente recebe muita coisa, então Deus tem me mostrado tudo, assim, no mínimo os detalhes de coisas que talvez minha mãe passou, e que eu preciso me curar hoje, né, eu sei que muita gente não acredita nisso, tem gente que não gosta de voltar lá na infância, porque é muito doloroso, e é muito doloroso mesmo, voltar lá na infância, você escrever tudo que você passou, tudo que você sentiu, dores que não foram curadas, só que é necessário trocar essa terra, é necessário tirar essa terra podre, limpar, né, e aí Deus falou assim, você lembra quando sua mãe tirou a a terra da Zamiocuca? Minha mãe trocou a terra da Zamiocuca todinha, gente, e a gente também fez um outro vídeo, né, onde apodreceu mais hastes, e ela teve que cortar tudo ali no tolco, e o que acontece com a gente é isso também, a gente às vezes vai precisar cortar coisas assim, profundas, né, que estão enraizadas dentro da gente, e que faz mal, que causa mal, tanto a nós mesmos, e as pessoas à nossa volta, e aí o mais lindo disso tudo é que, é que Deus tem me mostrado que assim como a minha planta, a minha Zamiocuca, tá nascendo novos, novos brotos, né, novas hastes, assim também tá acontecendo na minha vida, né, Deus tá, Deus tá limpando a minha terra, Deus tá limpando o meu coração, Ele tá trocando toda a terra do meu coração, pra que eu pare de ser, deixe de ser uma terra ruim, né, e eu passo a ser uma terra boa, onde a colheita vai superar todas as expectativas, e esse brotinho aqui, gente, ó, é uma prova viva de que Deus ressuscita mortos, né, eu tava, eu tava morta, espiritualmente falando, alguns, alguns anos atrás, e eu já até comentei com vocês, né, em outros vídeos, que do ano passado pra cá, Deus começou a fazer uma mudança muito grande na minha vida, mas eu ainda estou no processo de cura, eu ainda estou no processo de, de tirar essas raízes podres do meu coração, raízes que foram plantadas, raízes de crenças erradas, de muitas coisas que a gente aprende durante a nossa, as fases da nossa vida, e hoje Deus, Ele tá tirando, trocando toda a terra, né, e Ele tá colocando uma terra boa, e minha mãe adubou, a terra que tá aqui na Zamioculca, ela até mostrou pra vocês no vídeo, né, que ela colocou um pouquinho de borra de café, com água da chuva, e aí, gente, o que eu quero deixar de lição pra vocês é isso, olhem pra terra do seu coração, olhem as raízes, como é que estão as raízes, tirem a raiz pra fora, que a gente consegue só ver que a raiz tá podre, arrancando ela da terra, né, então a gente precisa arrancar as nossas raízes da terra, tirar o que tá podre, cortar o que tá podre, o que não presta, adubar a terra nova, e cuidar, né, e cuidar, e hoje, o que, o que nos, nos limpa é a água, é a palavra de Deus, é o alimento de Deus que desce do céu, mas da mesma forma que a minha plantinha sobreviveu, que ela deu novos brotos, assim também está acontecendo na minha vida, Deus tá cuidando de mim, Deus tá me tratando, e tá nascendo novos brotos, novas raízes, e eu estou sendo, tô tendo raízes mais profundas em Deus, porque antes eu tava só na superfície, antes eu só tava sufocada na terra, né, então hoje eu não tô mais sufocada, hoje eu entendo a palavra de Deus, hoje Deus fala e eu consigo entender, ele me direcionou várias palavras relacionadas à raiz, a relacionamento profundo, de intimidade, de comunhão com ele, e é isso que eu queria passar pra vocês, tá bom? Muito obrigada por ter assistido, fiquem com Deus, tchau, tchau, e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do meu canal. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.